Ontem à noite a polícia militar foi acionada pra poder colocar fim num baile funk que estava sendo realizado numa região que é conhecida como Chatuba, viu? Essa região aí do Chatuba fica no bairro Belo Aurora, aqui em Juiz de Fora. Você tá vendo aí já as luzes, vendo toda a movimentação, a polícia chegando ali também pra poder colocar fim nessa festa que não deveria estar acontecendo. Barulho alto, gente. Barulho alto à noite, aglomeração. Não era pra estar acontecendo isso, não. De acordo com a PM, dois carros estavam com som alto e cerca de 50 pessoas estavam aglomeradas no meio da rua. Durante a festa, a PM recebeu várias solicitações de perturbação de sossego. Sete viaturas foram empenhadas pra poder dispersar os participantes do baile funk e, segundo a polícia militar, não houve disparos de arma de fogo, mas você tá vendo ali, tirando o sossego das pessoas. O pessoal quer se divertir às custas de tirar a paz de quem tá em casa, tranquilo, só querendo descansar. Você tá acompanhando ali as imagens da chegada da polícia, a viatura da polícia, também alguns militares ali à frente pra poder fazer a dispersão das aproximadas 50 pessoas que estavam ali na região do Chatuba, no bairro Belo Aurora, aqui em Juiz de Fora. Vamos lá. Vamos lá.